Alô nova geração! Alô Fernando! Juninho, Juntoco, DiCaprio, olha o samba tá bom, pediram partido pro Viva, foi quando o Chacrinha chegou, cantando mais um novo sucesso, do Galo que cantou. Os sambas da cidade hoje tem algo mais, gente que faz um samba novo de raiz, que faz feliz da boa cidade, de toda idade, de todo canto. Um verso do Bandoí, você vai gostar de ouvir, refique do Jorge André, e o povo a dizer no pé, sua cor e palma, afando minha alma, um dono com o passo, que pensa o espaço, digna a história, um verso de quem? Um verso do Bandoí, você vai gostar de ouvir, refique do Jorge André, e o povo a dizer no pé, sua cor e palma, afando minha alma, O dono com o passo, que pensa o espaço, seguindo a história, chegou no pagode Baiaco, cantou-se encorpado comigo, Juninho, Juntoco, DiCaprio, o samba tá bom, pediram partido pro Viva, foi quando o Chacrinha chegou, cantando mais um novo sucesso, do Galo cantor. Um verso do Bandoí, você vai gostar de ouvir, refique do Jorge André, e o povo a dizer no pé, sua cor e palma, afando minha alma, Um dono com o passo, que pensa o espaço, digna a história, um verso de quem? Um verso do Bandoí, você vai gostar de ouvir, refique do Jorge André, e o povo a dizer no pé, sua cor e palma, afando minha alma, Um dono compasso que fez um espaço Seguindo a história rundão Um dono compasso que fez um espaço Seguindo a história Um dono compasso Vamos dar a mão, vamos dar a mão Tchá, 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 tchá É isso aí mesmo Meu bem querido É meu só dó Não sei viver Sem ter você Por isso abri Meu coração Pra te abrigar Te dar a paz E muito mais Que você Onde a porta sai mais Meu bem querido Meu bem querido É minha razão de sonhar Caminho pro mundo melhor Pra mim não existe prazer Verdura pra me envolver A porta pro amor entrar Jamais vou deixar de te amar E eu sempre vou te dar a paz Mais e muito mais E muito mais Do que você Um dia vossa imaginar Um dia vossa imaginar Um dia vossa imaginar Quando eu te Boa tarde deporta pra me envolver Não existe pra você Eu também mesmo Eu tambémlio Não existe pra você Esse é o pão que alimenta E eu tambémlio Não existe pra você